Tem marca, lifesteal e ele ainda absorve barra, mano. Pegar vampiro de Dark, ele é bom pra algo? Se for vampiro Dark farmável ou LD mesmo? Esse aqui é idiota, irmão. Ele estripa e ainda tem absorção de barra. Completamente idiota. Sinceramente. Tem marca, lifesteal e ele ainda absorve barra, mano. Sinceramente, não tem muito o que falar, não. Bota ele tanque, HP dando... Speed dando HP com Violent. Aí você pode colocar com ataque se você quiser. Eu prefiro com HP pra ficar mais tanque. Bater, mamacetar. Uma conta mais cedo aí, que o cuido dela já tem um tempo. Tem um dele, tá com Violent Revenge, eu acho. É, Violent Revenge, 144 de speed, 19 por causa de HP. Dano com 180 de taxa ou 150 de dano, 3,5. É imbecil, esse boneco é imbecil. Estou voltando com a S1 de novo. Boa, aqui não é um veladão. Você não já tem um Tyron, biscoito de água. Vale a pena o pai dar devom pra ele? Cara, no começo do jogo eu não farei, não. Mas mais pra frente você pode fazer assim, Zaiô. Porque mais pra um time de um alto, o velad vai ser melhor. Inclusive pra tua real, né? Abre essa porteira aí pra nós, vai. Salta a nossa netfile, vai. O que vocês ainda acham? Vou me roubar, né? Ia começar com a nova, eu vou começar no tryhard aí. Tô ligado. Tô vendo, tô vendo o que vocês tão fazendo comigo. Tá, Sandrinha. Ok. Uhum. NA. Vamo lá. Ainda confio. 106? Vamo lá, eu vou testar então. É porque o 1-3-1 ultimamente tá muito bom pra vida. Não vou nem reclamar não. Biddy de Speed. Porque no PV eu não vou usar ele pra nada, mas eles também não vão usar pra nada não, na minha cabeça. Assim que eu gosto de ver. Dois raios, que eu posso escolher ainda. Mas aí vem duas bosta. Tira o que eu disse, duas não, três. Hoje em dia quem tá no YouTube não esquece, mano. O comentário é muito importante pro engajamento, viu, mano? Deixa um likezinho. Deixa qualquer comentáriozinho que você puder deixar. Ajuda para o... Certo? Parei, ó. Calma, eu vou botar lá no 106. Vou tirar essa última aqui, vou lá. Tentar pelo menos uns 30 sumôs lá no 106, vai. Eu já tô com 1.900 cristais, velho. Ó, delicinha. E, meu bem, já começamos bem. O Bárbaro com certeza, eu nem vou olhar pro lado. Ai, as time, mano. Deixa eu e meus Bárbaro em paz. Deixa a gente ser feliz. E agora? Um buffzinho de death não faz mal, mas eu já tinha o clínice pra raid, né? Não pretendo correr com a Riley, não. Isso. Não é isso, né? Vamos ver o quê? Vamos, jogo. Pelo amor de Deus. Faz a boa aí pra nós? Falou o quê, né? O jogo tá muito afim de me dar uma net five, não. Onimuja, sem pensar por lado. É isso aqui, ó, pra ruar? Essa senhora, tem que tá feio, tá? Fica que eu vou voltar pra um 3-1, hein? Vamos testar. Dá tempo ainda, jogo. Você me dá uma net fivezinho. Vem! Vai! Que merda, hein? Pior impossível, né? Famoso. Tá tudo bem. Aqui tá uma abelha, uma etninha, mano. Aí. Vou pegar essa aqui. E vamos testar. Já falei com vocês. Não tem o RAM, não tira a net five. Pera minha foodzinha ali, eu já tô feliz. Ô, isso aqui é bom, hein? Isso aqui é da hora, hein? GG. Quando eu vou dar uma dica, eu tenho que pensar se aquela dica tem um custo-benefício. Mesmo. Eu entendo, eu acho que vale a pena citar que uma Kung Fu de vento garante que você consiga fazer ali o gigante de aço. Legal. Mas se você quiser opar uma Kung Fu de vento, que você não precisa dela pra nada. Você entende? Ela não é a melhor opção em nada. Não é o melhor time do gigante de aço, que tem como você fazer um time speed depois com runas mais insanas. Que não precisa ser do time de DOT. O time de DOT, ele vai resolver seu problema de gigante. Vai resolver seu problema do gigante de aço. E também vai resolver seu problema de toa. Dos andar mais chatos de Jutan, de Leo e por aí vai. Tá entendendo? O que eu quero dizer? E aí é um time que você pode fazer essa progressão, porque justifica você fazer. Agora tu vai pegar uma Kung Fu ali no meio. E aí, o que mais você quer fazer com ela no late game? Você entende? O time de DOT eu uso até hoje. Até mesmo eu não tô a real, dependendo da situação. Claro, eu tenho uma Nora pra poder usar. Mas o late game é isso. Tu vai pegar mais coisa também. Não, o time não precisa de duas megas não. Você consegue fazer com o trem. E o trem hoje o jogo tá te dando. Tá na mão ali, tu pega no evento. E é bom pra PVP o trem. Numa RTA da vida ainda é bom. Não é o meta do meta do meta. Não é. Mas não funciona ou eu tô enganado? Tanto lá no GVG quanto no RTA. Inclusive na GVG também é uma maneira que você ronda pra toa. Hoje em dia, quem tá no YouTube não esquece, mano. O comentário é muito importante pro engajamento, viu, mano? Deixa um likezinho. Deixa qualquer comentáriozinho que você puder deixar. Ajuda para... Certo? Valeu. Fala, galera. Beleza? Eu tô passando aqui rapidinho pra avisar pra vocês que a gente voltou com o service de Freehune, tá? Coach e Freehune. Pra quem tiver interesse, vocês podem chamar a gente na página do Insta, do Facebook ou mesmo lá na... Tá? Durante a live pode chegar pra gente trocar uma ideia. Normalmente eu tô online na maior parte do dia, né? Então tá tudo bem. Caso vocês tenham interesse, os valores também vão estar na tabelinha aqui ao lado. E, mais uma vez, se precisarem, só chamar. Tá bom? Valeu. Falou. Falou.